olha o que que eu tenho a minha frente hoje e aí pessoal começando o sábado vendo uma ferrari na mão dos outros só para continuar babando bastante eita perreba eita nós sabadão trabalhar a variar como eu quero ter dinheiro para não ter que trabalhar mais por necessidade né trabalhar pra também ficar sem trabalhar é duro aí velho não dá né mas trabalhar por esporte não trabalhar por por necessidade é isso aí vocês tem de novidade boa para contar mas boa em vamos ficar com coisas pessimistas não porque não é muito bom né a tirar a jennifer lawrence daqui ó sacanagem a poxa vida é isso aí eu sem novidade nenhuma por aqui cara trabalhando para caramba e é a única coisa só nada mais nada mais ó o barulho da menina da ferrari tá bem atrás de mim a gente eu dei uma geral nessa moto geral que eu digo é lavei bem a limpei bem a corrente lubrifiquei a corrente ela já tá limpa porque eu dou uma limpada nela o tempo todo e tem um outro negócio em branco é a melhor cor para comprar carro cara eu sei que é feio assim esteticamente mas pelo menos aqui é a melhor cor que tem caramba que frio putz grila não surja cara branco não aparenta sujeira eu tenho outro carro que é cinza escuro tempo todo lá você vê que tá sujo eu tinha um outro que era preto caramba mesma coisa velho é negócio não é fácil não depois desse momento de besteira toda que eu valei aqui pra vocês eu vou deixar quieto né um abraço aqui da califórnia pra você aí onde quer que você esteja me assistindo e nos vemos no próximo vídeo um abraço e até Tchau Tchau Tchau